Então dança, então dança pai, 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 pai. Quer dançar filha da puta? Então dança, então dança pai, quer dançar filha da pai, então dança, então dança pai, 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 pai. De manhã na gaiola do moleque vem pra eu não sei que onda é essa que faz eles dançar. Quebra em frente a equipe e no tênis rasga, 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 rasga. É dança, filha da puta, então dança, então dança, vai, 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 vai. É dança, filha da puta, então dança, então dança, vai, 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 vai. Se prepara pra lembrar! É dancinha sem parar, é dancinha sem parar, é dancinha sem parar, mas é pra dançar, vai, vai. Equipe Mousy Mix! Tchau.